Eu e meu irmão atorciam muito para a Giavoa. Vim na São Flamengo e sempre foi torcer para ele. Nós contribuímos por um mês e eu ajudava a fazer cobrança, algumas sócias, ajudei muito. E nós fazíamos chá para poder ganhar dinheiro, para ajudar. Às vezes os jogadores precisavam de toalhas, roupa não, toalhas ou remédio. Caxias sempre, Caxias.